Maricê Calçados. Charles, você sabe que, olha, eu andei, andei atrás de uma bolsa bonita e vim encontrar aqui agora? Ah, mas aqui tem tudo. Gente, sapato com marca também, viu? De marca, aliás, e olha, qualidade nota 10, viu? E eles fizeram uma promoção bem bacana dessa vez. Você vai aproveitar mesmo, inclusive, agora pro Dia das Mães, né, também? Oh, tem que aproveitar. Aproveita que a mamãe... Tem pagamento que ninguém tem. Ah, então, a gente já vai falar já da condição de pagamento. Eu quero só te mostrar antes, olha, dá uma chegadinha aqui, que eles têm uns sapatos aqui nota 10. Quer ver? Olha, aqui sapatilhas, por exemplo, aqui, tá? Olha, em pelica, em pelica, qualquer uma dessas, né? Qualquer uma, R$ 24,99. R$ 24,99. Gostou? Ali, olha, tem aqui, essa aqui também com detalhe, ó, mesmo preço, R$ 24,99, tá? Agora, aquele lado ali, olha, tem uns sapatos em saltinho também. Olha só a qualidade, gente, solado, tudo, né? Esse aqui que material que é? Nobook. Nobook. Quanto vai sair? R$ 27,99. R$ 27,99. Olha quantas cores tem aí. Dá uma subida, dá só uma subidinha, porque aqui em cima tem de tudo, olha. Tem botinha country, tá? Esse aqui, como é que chama? Esse carpante, você falou? Escarpanzinho. Escarpanzinho, tá super bonito também. Tem cor, tem cor, tem obook, tudo R$ 34,99. Bota country aqui também, olha só. R$ 34,99. Bolsa, olha a variedade que eles têm em bolsas aí também, gente. Modelos bacanas, como eu já disse, tava procurando uma bonita achei agora aqui. Tá linda, tá linda, bolsa bonita. Né? Muita coisa bacana. E olha, agora vamos falar da forma de pagamento, pode dar. Você compra hoje, você dá um cheque pra 30, 60 dias. 30, 60? Sem entrada. Tá, sem entrada nenhuma. E a vista, se tiver dentro da vista, tô dando 10, 30 desconto. Em qualquer mercadoria da hora. Beleza, gostou? Então faz o seguinte, deixa eu só mostrar que tem outros aqui, olha. Tem outros sapatos, essa bota também tá linda demais, olha. Tem que ser normal, com preços especiais, que não pode perder. Maravilha, maravilhoso. Agora pro inverno, aproveita. No sábado eles abrem até as 19, no domingo das 10 às 17, na Lameda Itu, 1410. Entre a rua Consolação e a Bela Cintra. O telefone, Chaves? 883-6481. Não pode perder dessa vez. E nem a mamãe pode perder. Não pode perder. Né? Aqui na Larissê, aproveita. Vem pra cá, já.